Olha só, de volta com o chamado urgente de Olímpia, a cidade viveu momentos de tensão agora pela manhã. Um tiroteio deixou feridos e assustou a população. Repórter Carlos Quisato está lá no local do crime e ao vivo tem as informações pra gente. Como é que está a movimentação, Carla? Bom dia. Oi, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos. Nós estamos aqui bem no local onde aconteceu esse tiroteio. Olha só, foi aqui bem nesta casa, na rua Virgílio, senador Virgílio Rodrigues Alves, bem no centro da cidade. Segundo informações da polícia, a Casa Grande, foi um tiroteio que aconteceu agora pela manhã. Vários disparos foram ouvidos e dados aqui nesse local. A gente tem informação, olha só, vamos mostrar aqui a polícia, Marquinho. A polícia está aqui no momento, a gente não vai conversar com o capitão porque ele está na base da polícia, ele não está aqui no momento. Mas está toda interditada a rua, a gente percebe ali, olha só, algumas pessoas aqui, alguns curiosos. Quatro pessoas foram atingidas por estes disparos, disparos que atingiram até essa casa aqui na frente. Olha só, bem ali em cima, ó, marcas de disparos e aqui desse outro lado a gente percebe que tem um estacionamento. Carros também foram atingidos aqui neste estacionamento, Casa Grande. A informação que nós temos por enquanto é que algumas pessoas que moram em Rio Preto vieram aqui até Olímpia por conta de dívidas. Dívidas que a gente ainda não sabe do que se trata, mas vieram até aqui para conversar e começou aí um tiroteio. Algumas pessoas estavam lá em cima e outras num carro parado bem aqui na frente. Então foram diversos disparos, quatro pessoas foram atingidas por estes disparos, foram levadas até a UPA aqui da cidade. E uma delas foi encaminhada para a Santa Casa para tirar uma bala que ficou alojada no braço, viu, Casa Grande? Mas a qualquer momento a gente pode voltar com mais informações desse caso urgente aqui em Olímpia. Olha, informação sempre em primeira mão aqui para você no SBT Interior. A notícia sempre chega primeiro para você que está em casa. Carla, atrás de você não precisa dar o detalhe não, só mostra para a gente. Parece que tem uma marca de sangue em cima desse carro, é isso mesmo? Oi, Casa Grande. Exatamente, ó, aqui no carro tem marcas de sangue. Pelo chão aqui no asfalto também tem muita marca de sangue dentro da casa, olha só, o Marquinho vai mostrar, no chão, olha só. Daí a gente percebe, Casa Grande, que foram muitos tiros aqui também no chão, eu vou mostrar. Olha só, várias marcas de sangue por aqui e os moradores, quem estava aqui perto e também a polícia, eles falaram que foram mais de dez disparos, viu, Casa Grande? É, deve ter sido realmente uma manhã de muita tensão, como a Carla Esquizar falou, na região central ali de Olímpia, fica todo mundo assustado, né? Ela deu um panorama para a gente mostrando como que é a vizinhança. E eu observei enquanto o Marquinho estava mostrando a parte de cima da casa, tem uma câmera do circuito interno de segurança desse imóvel, que pode ajudar a polícia também, né, Carla, a entender um pouquinho melhor. Porque a gente sabe, sempre que tem confusão como essa, as histórias muitas vezes ficam desencontradas, né? Cada um dá a sua versão, o que dificulta um pouco a investigação. Mas quando você tem imagens de câmeras de segurança, isso acaba facilitando um pouco o trabalho da polícia. Vamos combinar o seguinte, Carla, continua por aí checando, apurando informações e ainda hoje você volta aqui no SBT Interior com mais informações. Obrigado por enquanto. Mas agora, antes de encerrar o jornal, vamos voltar ao vivo para a Olímpia, que viveu momentos de tensão durante a manhã naquele tiroteio. Carla Esquizar está no ponto para conversar comigo, estou observando aí uma marca de tiro, Carla. Exatamente, Casa Grande, esse tiro acertou bem nesse veículo que estava estacionado, aqui nesse estacionamento de uma lanchonete, aqui em Olímpia. E esse carro é da dona Eurídios, que está aqui com a gente e vai falar para a gente o que ela viu ou viu na hora, porque ela estava aqui nesse restaurante, bem na lanchonete, né, dona Eurídios, bem na hora desse tiroteio. A senhora ouviu, viu alguma coisa? Como é que foram esses momentos? Nós só ouvimos, nós estávamos em sete pessoas, ouvimos aquele tiroteio, achamos que era bombas, mas foi aquela sequência, quatro tiros, depois parou, começou tudo de novo, foi muitos tiros. Assustou? É, assustou, nós ficamos bem assustados, eu estava com criança pequena, aí depois que acalmou, nós descemos e eu vi que meu carro tinha sido atendido. Olha só, prejuízo aqui também para essas pessoas, Casa Grande. E o local aqui também está interditado, agora a polícia civil, chegaram mais policiais ali, a perícia técnica também está aqui no local. E eu vou dar estado de saúde, né, dessas pessoas que foram baleadas. O Laércio Marques, de 57 anos, ele teve balas que causaram ferimentos no tórax, região abdominal e no rosto, o estado dele é grave. Eurídios Augusto, de 58 anos, que é o dono aqui desse imóvel, ele teve um tiro no braço e fratura exposta, ele vai ser transferido para Santa Casa. O Paulo Sérgio Vieira, de 45 anos, levou um tiro no ombro esquerdo e já teve a bala retirada. O estado mais grave é do Leandro Ribas da Silva, de 40 anos. Ele está aguardando transferência para Barretos, ele recebeu um tiro no crânio, viu, Casa Grande? Então, nós aqui ao vivo mostrando essa situação, esse tiroteio que aconteceu aqui em Olímpia, bem no centro da cidade, viu, Casa Grande? Eu volto com você. Tá certo, Carla Esquizá continua acompanhando tudo isso e traz os detalhes das investigações logo mais à noite na segunda edição do nosso SBT Interior. Obrigado, Carla, boa tarde para você.